A criação da Comissão de Ética do Poder Legislativo Alagoano tem sido reclamada por vários deputados. Tramitando desde abril na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de autoria do presidente Fernando Toledo deve ganhar mais celeridade na próxima semana. Será designado o relator e ele assim irá apreciar esse projeto para que a gente possa realmente instaurar aqui o Conselho de Ética na Casa Tavares Bastos. A notícia da apreciação do projeto de Comissão de Ética traz uma resposta aos pedidos de deputados e entidades civis. Eles reivindicam um mecanismo de avaliação da conduta dos membros do Legislativo Alagoano, como existe em todos os parlamentos do país. É um projeto de uma grande envergadura, que tem todas as assembleias do nosso país e Alagoas não poderia estar fora com esse conselho.